O seu programa 100% Realidade está na 15ª DP em Ceilândia, onde um homem e uma mulher foram trazidos para cá depois de serem pegos com a boca na botija com várias porções de crack. Vamos nessa, que eu conto tudo para você. Por volta das 5h30 da tarde, 6h, policiais militares do Distrito Federal receberam informação que esse Citroën levaria várias porções de crack para uma casa na Quadra 2, em Ceilândia Sul. Os policiais militares foram até lá e encontraram um rapaz na frente de uma residência. Ao avistar a viatura policial, ele tentou dar o pinote em uma bicicleta. O carro em questão foi abordado também e nele estava uma mulher de 36 anos. Ela seria a responsável por levar as drogas para este homem, que também foi trazido aqui para a delegacia. Quando foi pego, ele deu com a língua nos dentes, assumiu que a droga era dele. A mãe dele, inclusive, franqueou a entrada dos policiais militares até a residência. E tinham mais drogas escondidas debaixo da cama e também dentro do guarda-roupa. Também dentro do guarda-roupa tinha uma pistola 9mm. Toda essa droga, a arma e a quantia de mais de R$ 7.200 foram apreendidas e trazidas aqui para a 15ª delegacia. A droga, a arma, 20 munições, todo esse dinheiro, mais de R$ 7.200, o homem e a mulher foram trazidos aqui para a 15ª DP e estão à disposição da Justiça. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer B.O. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer lugar. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer lugar. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer lugar.